Música O programa Toca Viola já está no ar, seja muito bem-vindo. Estamos aqui direto da estância Campo Novo em Votoporanga, uma das apoiadoras do Toca Viola. E a gente aproveita para agradecer também todos os nossos parceiros. A estância Campo Novo, reforçando, o Paião Mineiro Amarelinha Presentes e a Andréa Penha Arquiteta, que colaboram na montagem do nosso cenário. E esse cenário lindo aqui, combina sabe com o quê? Você já sabe sim, com boa música. Estou recebendo hoje Itaú e Vinícius, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Stephanie. Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, viu? Primeira vez, né? Primeira vez. Que legal. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite, viu? Opa, prazer imenso estar aqui. E amo essa cidade maravilhosa que é Votoporanga, né? Muito bom. Para começar, gente, queremos música. Sim, bora. Vamos fazer uma música de trabalho nossa, que está para lançar agora do dia 1 ao dia 10 de dezembro. Tava largado, abandonado, até que ela apareceu do nada, a última esperança que faltava. Tava tão lindo, ia dar certo, se eu não tivesse dedo podre no amor. E olha aqui, meu sangue, não tá sendo fácil, nem milagre resolve meu caso. O Santo Antônio desistiu de mim, meu cupido disse que não tem mais jeito. Agora eu morro solteiro, agora eu morro solteiro. O Santo Antônio desistiu de mim, meu cupido disse que não tem mais jeito. Agora eu morro solteiro, agora eu morro solteiro. Agora eu morro solteiro. Tem muita gente, hein, que o Santo desistiu. Nossa senhora. É o que mais tem, né? Eu não posso nem falar que eu vou dedicar essa música para minha irmã, senão ela vai ficar brava comigo, né? Eu dedico essa para o Vinícius também. O Vinícius, nossa, tá complicado, viu? Começa a chorar. Meu Deus, não chora não, que uma hora dá certo. Vinícius, olha Vinícius, tô te conhecendo hoje, mas se você quiser a gente pode abrir uma campanha em rede nacional, uma namorada para o Vinícius. Meu Deus do céu, aí, ô. E mandar uma ajuda para o Santo Antônio. É, olha aí. Olha aí, a santa... Já que o cupido desistiu, né? Nós vamos ajudar você, Vinícius, pode deixar, viu? Olha, e fechou com chave de ouro. Tô brincando, mas se você quiser, depois você fala aí com a gente, viu? Continuando, então, queremos conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Quando que vocês formaram a dupla? Quanto tempo de carreira? Olha, a dupla Itali e Vinícius já existe há mais, tipo, uns quatro anos, só que era outra formação, né? O Segunda Voz mudou, agora o novo Vinícius, né? Sou eu. Itali e Vinícius tá vindo de cara nova agora. E tá tudo de bom, né, Vinícius? É bom demais. É uma honra estar fazendo parte do projeto. Sempre... Um projeto que eu sempre acreditei. E quando eu tive a oportunidade, eu falei, ah, vou ir, né? A gente já fez bastante coisa. Já rodamos o Brasil inteiro. Já gravamos um DVD em Barretos, em 2017, na festa do peão. Foi um sonho... Um dos sonhos realizados, né? Da nossa carreira. Uma bagagem muito boa, graças a Deus. Isso daí é muito bom e estamos na estrada e, se Deus quiser, vai ter bastante coisa, bastante novidade aí pra frente. Agora, individualmente, quando vocês se descobriram artistas, quando que vocês começaram a cantar? Olha, eu, desde criancinha, eu sempre cantei. Desde os meus cinco anos, eu sempre gostei de cantar. Eu via meu pai cantando, pegava violão e, desde então, eu tive esse interesse, né? Mas, antes, eu gostava muito de jogar futebol também. Meu sonho era jogar bola. Mas, só que, não deu muito certo, não. É. Eu acho que o melhor era cantar mesmo. Cantar e tocar. E você, ministro? Ah, eu, desde pequenininho também, eu canto. Não foi influência da família, porque... Ninguém da minha família canta. A minha mãe arrisca um pouquinho. Só que aí, desde pequeno, eu gostava de um violão, gostava de cantar. E aí, agora, eu estou influenciando as crianças pequenas da família, viu? Ah, é? Eu estou influenciando. A gente compõe bastante, né? Sim. Então, estamos aí nesse mercado maravilhoso, né? Isso aí. Mas, conta pra gente, como que você influencia as crianças? Como que é isso? Então, as criancinhas da família chegam lá em casa, veem eu tocando violão e já sentam do lado, já... Aí, eu falo, ah, aqui vai dar bom, hein? Olha, já está com pensamento empresarial, já. Deus quiser. Olha só. Fazer um investimento bom. Com certeza, né? E a família de vocês, apoia a carreira? Demais. O que é? Demais. Está todo mundo próximo, todo mundo apoiando. Quando viaja, quando está perto, está todo mundo presente sempre nos nossos shows. Quando está perto, né? Quando está longe, é meio mais complicado do pessoal estar indo. Mas, quando a gente está na região, aqui perto, está todo mundo convidado e todo mundo vai. E vocês são de Rio Preto? Isso. Eu moro em Rio Preto, agora. A gente passou um tempo em Goiânia, mas eu nasci em Pernambuco. Olha isso. Saí das praias para vir para cá, mas eu amo essa região aqui de Otoporanga, Rio Preto. Eu amo demais. E o Vinícius, a cidade de Rio Preto? Isso mesmo. Nasci e sou criado aqui, né? Muito bom. E quais artistas, quais cantores influenciam a carreira de vocês? Olha, são vários. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira. Isso que eu amo, né? Isso daqui é a minha vida. Um dos que eu mais gosto é o Gustavo Lima. Eu amo. Quando a gente gravou uma música lá, uma moda, lá no estúdio dele, e eu conheci ele lá, a esposa dele, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou cantar agora? Perto do homem. Perto desse rapazinho, né? Falei, meu Deus do céu, mas deu tudo certo. E o Vinícius? Ah, eu tenho bastantes inspirações aí também. Tanto de duplas, tanto de cantor solo. Gustavo Lima é um também. É uma composição sua, né? Sim, o Lucas Lucco também gravou uma composição minha. É uma composição que chama Caminhão de Tinta, música do Lucas Lucco. Então, tipo, são várias inspirações mesmo, viu? Que bacana! E como que é, então? Ter uma música gravada, ou até mesmo conhecer um artista que vocês admiram? Ah, é bom demais. Aí você sente um gostinho diferente, e aí você quer mais. Aí você corre mais. Chegou a chorar? Nossa senhora! Quando eu descobri... Alegria demais, né? Foi chique demais. Fiquei muito feliz. Ué! E pra você, Ítalo, como foi cantar pro Gustavo Lima? Olha, foi... Deu medo. Mas foi um medo bom, né? Eu não tenho nem o que falar, porque foi mais um sonho realizado, né? Tá naquele estúdio, que é o Balada. Tava lá, tipo, as guitarras deles, desde o começo da carreira dele. É um lugar mágico. Eu tô até arrepiando só de lembrar daquela experiência que a gente teve lá. Dá pra esquecer a letra da música, não dá? Chega e fala como é que canta mesmo, gente? Meu Deus, o que que eu faço aqui? Eu falo perto do microfone... Não sei, não sabe mais se comportar, não é mesmo? É complicado. Quer fazer a caminhão de tinta? Vamos ver. Pro pessoal conhecer a moda, né? Mal respondeu direito o seu nome Não dá moral, imagina o telefone Não sei se faço ou se o tipo Se eu gostou Fui dar um beijo na sua boca, escorregou E foi pro rosto E é cada vontade que eu passo Desse jeito difícil Se eu me apaixono fácil Pra quem falou que eu sou exagerado Não tá errado Eu vou comprar um caminhão de tinta Pra ver se pintar o clima Você não vai querer saber De outra cor Quando eu pintar a sua vida, amor Eu vou comprar um caminhão de tinta Pra ver se pintar o clima Ai, ai, ai Você não vai querer saber De outra cor Quando eu pintar a sua vida, amor Essa é a caminhão de tinta que o Lucas gravou Caminhão de tinta Nossa, apaixonada Linda demais Gostou? É mais fácil compor quando tá sofrendo Ou quando tá apaixonado? Olha, compor quando tá sofrendo é bom demais Mas eu prefiro não sofrer Eu, pra composição, eu demoro mais pra compor Mas quando eu componho é porque tá acontecendo alguma coisa Isso, é porque a coisa tá feita Ai sai aquele pipoco, né? Isso aí Meu Deus do céu E vocês já escreveram música pra alguém? Especial, assim? Vixe Olha, eu já Tipo, pra namorada, esposa? Muito tempo atrás Bem lá no passado, né? Não, até com essa... Minha esposa agora, né? Não, complicou não Já que é pra contar a história, vamos contar Eu, no começo, a gente tava ficando ainda, né? Aí não sei o que aconteceu Eu acho que foi pela minha parte, né? Que era meio complicado Aí eu peguei Diz que ele tá dando uma enroladinha Vai lá Para a Avenida Alberta Andaló De frente pra um negócio de noiva lá Eu sentei, eu e um parceiro nosso, o Vitor Josué E a gente começou a escrever Eu escrevi uma música Melhor Fase O nome da música Aí eu falava, tipo assim Já que largou, essa é a melhor fase da minha vida Né? Aí eu Desandei lá e escrevi aquela moda E a gente gravou até no DVD Aí tem várias outras composições Que eu agora não vou lembrar Todas as histórias, né? São muitas histórias Meu Deus E o Vinícius já escreveu pra alguém? Olha, eu já escrevi Já Por um passado, né? Por um passado Já escrevi Mas eu não tô muito lembrado da letra como é não, viu? Mas eu já escrevi sim É porque é muitas composições Então a gente vai Vai aparecendo novas Aí tira as novas Aí esquece as outras Aí você vai no caderno Aí você dá aquela lembrada Mas é muita coisa É muita informação, né? Deus manda música pra gente E faz, né? Igual chuva Igual chuva E vocês são só assim românticos Na hora de escrever Ou na vida de vocês também? Com a esposa? Se eu sou romântico na minha vida particular Eu sou Eu dou flores Olha Teve um tempo atrás Que eu deixei de dar Porque eu fiquei meio estressado Aí eu falei Não vou dar flor, não Vou dar um bombom Aí depois a gente conversa E acerta Aí eu vou dar flores pra você Aí eu dei Mas deu tudo certo Mas você é romântico então Eu sou romântico Romântico demais Eu acho que eu sou 50-50 Sou 50 romântico E 50% da balada Que a gente sempre vive Nessa vida dura Viajando e tal Mas sempre Com juízo, né? Com juízo Tendo responsabilidade, né? Que a gente sabe Que a gente tem a patroa em casa Então a gente sempre na nossa postura Eu já sou 70 romântico já 70% romântico E 30% desse lado aí Sou um cara romântico demais Eu gosto da bagunça A bagunça certa, né? Sem coisa por fora Entendi É real Tá certo Vamos tocar mais uma moda então? Bora Vamos de corte cadeira? Vamos Sou romântico assim Tá viciando outra boca Como fez pra mim Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito O que ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Te espera E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pesada hein Pesada hein Pesada Pesada Demais Dá vontade de ter Tomar um copão de aguardente Mas teu copo já tá cheio Já né Graças a Deus Gente o papo tá bom Mas vamos pro intervalo rapidinho Vamos embora Bem rápido Só pra ter tempo de tomar aquela água E a gente volta já A gente volta já Mais uma da boa E mais bate-papo também Não sai daí O Toca Viola já está de volta Recebemos hoje Ita, Luiz e Vinícius E a gente volta com música O combinado era te ver só amanhã Mas a ansiedade não me deixou esperar Riguei o carro e corri pra sua casa Juntou saudade com a vontade de te amar Quando cheguei na sua localização Fiquei meia hora buzinando no portão E lá da rua Amei a luz da sua janela Meu Deus do céu Será que tem alguém com ela? Eu entrei pulando o muro Chutando a porta Caçando o carro E não encontrei Estraguei a mesa A mesa tão linda Que pro nosso dia Com tanta amor E carinha Ela acordou Dizendo altar Amanhã é nosso aniversário Estragou o que eu planejei É modão Modão, modão, moda boa Serviu? Boa demais E como que é o show de vocês, meninos? Olha, é bem eclético Tem de tudo Tem do sertanejo, negociário, raiz Tem forró Tem funk Tem de tudo Tem até eletrônico Chega uma parte lá É muito bom E tá todo mundo convocado Pro nosso próximo show Assim que tiver a data A gente já Manda um contato pra vocês E vocês divulgam aí pra dar uma força pra gente E já aproveita e pede pro pessoal Seguir vocês nas redes sociais Com certeza Vai, Vinícius Isso aí Instagram, Facebook Tudo É tudo padronizado Ítalo e Vinícius I-T-H e Vinícius Meu nome saiu meio diferente É Eu te entendo É, ITH, viu gente? Lembrando Padronizado Facebook, Instagram, Youtube Tudo Ítalo e Vinícius Isso aí Muito bom Meninos Vocês levam então aí Outros estilos musicais Pro show de vocês Sim, sim Mas isso é porque Tem que ter mesmo Esses outros estilos Ou porque vocês curtem mesmo Outros ritmos de música É que a gente tenta agradar O máximo possível, né? Porque quando a gente chega num lugar Sempre tem alguém que gosta de pagode Outro gosta de funk Outro de sertanejo Chega em regiões O pessoal gosta de forró E como eu vim de lá de Recife De lá Tá no sangue o forró, né? Então eu amo isso daí Essa pegada, né? Como do romântico também Que o pessoal gosta de ficar aquele grudinho também, né? Gostoso Que a gente também gosta E eu tive que me adaptar Teve que se adaptar Teve que acompanhar o beat O meu beat, né? Isso aí Eu gosto demais também É bom demais Pra não ficar pra trás Mas vocês, assim O estilo preferido é o sertanejo Isso, sertanejo Sempre foi Isso Ai, que legal Aí eu moro Eu moro, né? Lá em Rio Preto Morava pertinho do Zeneto Aí eu não conhecia Eu sempre via passando Eu falei, rapaz Aí depois de um tempo Pum Eu falei, olha só Meu vizinho Eu falava pra mim Meu vizinho, viu? Passava lá na rua de casa, viu? Passava, direto Só pra avisar Lembrando E é legal, né? Ter contato, de certa forma Com artistas que estão estourados Melhor dupla, né? Zeneto Cristiano Sim, melhor dupla do lado Humberto e Ronaldo também Grandes amigos nossos Que apoia muito a nossa carreira Nossa formação, né? A gente gravou uma música com eles Mas era a formação antiga Mas a gente agradece demais Humberto e Ronaldo Porque eles já fizeram bastante coisa E faz pela dupla Itali Vinícius, né? Tem alguma dupla Ou algum cantor Que vocês têm o sonho Assim, talvez de gravar uma música Ou até mesmo de se apresentar? Ah, igual eu falei daquela vez, né? O meu sonho maior É gravar com Gustavo Lima Mas amo também Zeneto Cristiano Jorge Matheus Humberto e Ronaldo Felipe Araújo Laona Prado Muita gente Muita gente Se Deus quiser Um dia a gente consegue gravar Com toda essa galera Fenomenal Eu acho que não vai demorar muito não Viu? Se Deus quiser Para vocês também Estarem lá no topo Amém, amém Se Deus quiser E não esquece da gente não Viu? Jamais Já estou convocado Para o próximo aqui Já estou cobrando Primeira vez Mas vai ter que voltar Isso Aí você já Falou Não quer vir aqui Olha o vídeo aqui Que você confirmou A participação de novo No meu programa Eu cobro, hein? Fechado com chave de ouro Já Vamos de mais moda, gente? Sim, bora Namorado à reserva Bora Na noite anterior Outra vez me negou, amor Foi você que negou, amor De costas você virou Na vontade você me deixou Outra vez me negou, amor Procurou e achou Me flagrou Fazendo errado Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente Fez amor Diz então Que eu ajoelho E te peço perdão Lembrou ou não, né? Então não estressa E não xinga Quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela Minha namorada Reserva Ia-ia-ia Amante não Respeita ela Minha namorada Reserva Ia-ia Ai de mim Se não fosse ela Ia-ia Minha namorada Reserva Ia-ia Ai de mim Se não fosse ela Ia-ia Minha namorada Reserva Ia-ia Não tem mais namorada reserva não, gente Respeita ela É só a música, hein Só a música, hein, gente Pelo amor de Deus, hein Vou até mandar um beijo pra minha família Minha esposa, minha filha, meus pais A todos nossos fãs, nossos amigos Beijão pra todo mundo Beijão, viu? É isso aí Bom, meninos Queria saber agora se vocês têm uma música Que vocês gostam muito Que todo repertório vocês colocam Porque tem algum sentido especial na vida de vocês Que vocês gostam de cantar Tem alguma? Eu gosto demais de ferida curada, cara Eu acho que tem todas no nosso No nosso repertório É que vem de dentro E a gente sabe que o pessoal gosta Então eu não tenho uma específica Ah, eu gosto demais de ferida curada Tem muita moda que a gente Porque tipo, quando a gente vai selecionar o repertório A gente pega As que a gente mais gosta E que agrada o povo Sim Então Ferida curada Realmente eu Saio de dentro da alma A série é muito boa Mas eu gosto de outra moda também Que pra mim não pode faltar Que é forró beijando O nome da música Forró beijando É fantástico essa música É de um rapaz lá do Nordeste Né? Túlio Milionário É pipô O bravo Aqui é mais complicado, né? Esse forró E tal Mas é uma música que eu gosto bastante também É muito boa Anima bastante, viu? Agita bastante E como o Vinícius tá solteiro, né? No show eu sempre falo Vinícius, você quer desencalhar agora? Então essa é a oportunidade O nome da música, galera É forró beijando Então quem quiser desencalhar Ou o pessoal aí embaixo Que tá meio tímido ainda Tá querendo chegar numa moça Pra conversar e tal Já aproveita agora Que é forró beijando Você já puxa a moça do lado aí Pra dançar E concretiza o negócio E quem quiser subir no palco Pra dançar com o Vinícius Dançar forrozinho Pode subir também E tem a opção de beijando também Se quiser pode fazer também Então liberar Ah, entendi Ele tá liberado Né, Vinícius? É, traíra demais, cara Dá pra gente fazer um pedacinho dessa aí? Do forró beijando? Pra gente ver como é que é Vou fazer o refrão dela Que é assim, ó E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É, dançar forró Beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró Beijando Forró beijando Aí, ó Tá vendo? Como é fácil? Essa é boa, hein? E já te ajudou, Vinícius, a música? Olha, por enquanto não Porque ele fala que faz, mas não faz não Eu não posso, não é? Mas ele eu falo Cara, agora é tua hora Mas ele fica meio com medo Vai lá, eu sou um medo Eu sou um medo Ele fica com vergonha Ele fica meio tímido Então tem que dar um pouco de floral Pra dar uma acalmada Entendi Entendi Mas vai Às vezes mudando a música Não é, Vinícius? Pode ser eu aí Aí sim Fica aí a dica Ou se não, pode ser até uma Pra ele chamar a esposa dele Pra dançar também Entendeu? Aí resolve que tu tá com os lados Eu tô pronto Eu acho Como ele pode dançar Forró beijando Que a esposa teve É igual um ditado que eu conheci Eu não lembro onde a gente tava Acho que tava em Minas O rapaz falou assim Aqui comigo não tem balanga beça Balanga beça? Tipo, não tem meia boca Não tem coisa Comigo falou, tá falando E a gente vai e faz Entendi Então aí, ó Já fica pro próximo Ou mudar a música Ou você chama a tua esposa É, já tá combinado Pelo menos com ela Às vezes ele vai ficar tão tímido Ali vai estar Entendeu os dois É que nesse último show Não deu pra fazer isso Mas no próximo Quando tiver mais espaço A gente Aí sim A gente providencia Então tá combinado E você tá convidado Tá todo mundo convidado Tá todo mundo convidado Opa Aviso a nós lá, hein Pode deixar Combinado Vamos mandar uma mensagem Ligação, SMS, tudo Pra gente curtir o show De Televinices Meninos Qual é o sonho de vocês? Onde que vocês querem Chegar O meu sonho É É tanto É tantos sonhos, né Que até dá uma Uma travada Mas é Alcançar, né É Eu até brinco De vez em quando Eu falo assim Eu quero Um sonho meu É realizar todos os meus sonhos Eu até brinco Ficar famoso Todo mundo conhecer As nossas composições As nossas músicas É um reconhecimento Chegar E todo mundo tá cantando ela Então isso daí É um dos meus maiores sonhos E entre outros, né Que tem bastante Sim Mas se Deus quiser A gente vai conseguir Concretizar todos eles E eu quero agradecer Então mais uma vez Por vocês terem aceitado O nosso convite E eu espero que assim Que todos os sonhos Obrigado Assim que os sonhos forem realizados Vocês voltem Não só quando forem realizados Mas que vocês voltem Pra contar mais pra gente Pode deixar Eu gostei demais Eu me senti em casa aqui Isso aí Nesse lugar maravilhoso Uma vista magnífica Muito gostoso E a gente vai vir sim E se Deus quiser A gente vai conseguir Realizar todos A gente agradece demais O convite, viu Muito obrigado Demais Demais mesmo Muito obrigada mais uma vez A gente ficou muito feliz De receber vocês Voltem sempre Opa Já tô Tá gravado, hein E a gente aproveita Pra agradecer você aí de casa Também pela companhia Muito obrigada também A gente tem os nossos parceiros A Estância Campo Novo aqui em Votoporanga O Paião Mineiro A Marielinha Presentes A Andréia Penha Arquiteta Que colaboram na montagem Do nosso cenário Muito obrigada mais uma vez Semana que vem A gente volta com mais Moda Boa E é claro Sim Pra encerrar o de hoje Tem Moda Boa A última Saideira Bora Vamos de ferida curada Bora lá Tão cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade Ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você Me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Passa demais, viu? Tá tranquila Ouça e passa Valeu, meninos Obrigado, muito obrigado E até semana que vem E até semana que vem